Música Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês, trazendo algumas discussões relacionadas então ao nosso tema que é a antropologia. Hoje nós estaremos tratando então das culturas do negro no Brasil, as contribuições importantíssimas que nós tivemos do negro no Brasil. Infelizmente na composição da escravidão, que foi um dos fatores que atribuiu a vinda dos negros ao Brasil, em uma condição de escravo, isso é efetivamente um aspecto que nós atribuímos com tristeza na história, porém as suas contribuições culturais, a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de falar, tudo isso são fatores presentes hoje na cultura do brasileiro. E nós estamos falando do Brasil como um todo, de todas as regiões brasileiras, com grandes contribuições de diversas nações africanas, nós tivemos a nossa cultura sendo estruturada, o nosso povo, as nossas pessoas. E isso faz com que nós tenhamos então uma grande diversidade dentro desse cenário nacional. Então essas contribuições, tanto a contribuição do índio, quanto a contribuição do negro, quanto a própria contribuição que nós tivemos do europeu, elas vão então fazer esse formato, elas vão estruturar, elas vão caracterizar algumas regiões aqui, que vão com o passar do tempo, dentro dos princípios históricos, sendo construídos. Na vertente da antropologia, nós observamos essas relações da importância do pensar a cultura dentro desse cenário, o que vai efetivamente contribuir para cada uma dessas regiões, as características que essas regiões vão se estruturar. Então dentro dessa composição a gente pode perceber essas contribuições valorosas que nós tivemos aqui, dos povos, das diversas nações africanas que estiveram aqui no Brasil. E deixaram efetivamente grande parte dessas composições culturais. Então vamos ao nosso primeiro slide. Hoje o texto é da Marconi e da Zélia Pessotto, que são duas excelentes pesquisadoras, que trazem para nós então essas discussões relacionadas, por exemplo, ao princípio étnico, ao princípio histórico, ao princípio cultural, das contribuições, por exemplo, de diversas nações que nós tivemos no Brasil. Então vamos ao nosso primeiro slide. O negro, como grupo integrante da população brasileira, vem exigindo dos estudiosos tratamento, se não especial ou pelo menos cuidadoso e profundo, dada a sua significativa presença desde o início da nossa história. Genética e culturalmente vem imprimindo no povo e na cultura brasileira suas marcas, especificidades físicas e traços culturais, que até hoje persistem como herança formadora de nossa sociedade. Em se tratando de contatos interétnicos, talvez não haja país como o Brasil, onde se mescam tantas etnias e culturas diferentes. Não apenas o negro, mas também o indígena. O elemento europeu e mais tarde asiáticos, diversificados, determinaram a formação étnica do brasileiro, fornecendo elementos que plasmaram na sua cultura. Concorrem com isso os processos de mestiçagem e aculturação, que se iniciam no começo do período colonial e se desenrolam através dos mais de cinco séculos da nossa história. Aqui a gente pode perceber que as contribuições são grandes, a miscigenação ocorre, essa composição que nós temos entre as etnias, elas vão ocorrer, portanto nós teremos aí essa contribuição valorosa da cultura negra presente no nosso cotidiano. Então esses são vários fatores que nós podemos perceber, vários componentes presentes no nosso cotidiano. As nossas preferências musicais, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa arte, tudo isso passa a ser componentes aí que estão presentes nesse cotidiano. As diversas composições que nós temos no Brasil, como o caso, por exemplo, das estruturas folclóricas, as influências que vão ocorrer dentro dessas manifestações folclóricas diversas no Brasil, que têm características regionais muito fortes, então elas vão, em outras palavras, trazer grande parte dessas estruturas, desses componentes, dessas matrizes que nós tivemos aí da influência dos povos africanos. Vamos ao nosso próximo slide. Os primórdios da escravização africana. Ao considerar a condição do negro em seu continente de origem, depara-se com outras culturas diversificadas, plasmadas pelo variados grupos que adotam padrões culturais e comportamentos sociais específicos. Alguns grupos praticam culturas bem primitivas. Outros apresentam níveis culturais mais elevados. E outros se desenvolvem sobre a influência islâmica, dando origem à estrutura política, econômica e sociais bem significativas. Os diversos níveis culturais podiam ser identificados pelos conhecimentos das atividades coletoras e agrícolas, pela presença da habitação e da cerâmica, e dos níveis mais adiantados ainda, que foram rompidos quando o homem branco, na sua ambição e cobiça, passou a apresentar e escravizar o homem negro, iniciando o comércio negreiro para o sustento do regime escravista. Na Europa, o tráfico de escravos já era bastante ativo no século XV. Podemos perceber aqui, então, que essa composição nós teremos no Brasil, então, uma grande variedade de povos de diversas regiões da África, com formatos diferentes, com estruturas sociais já bem definidas, diferentes, e ao mesmo tempo com processos econômicos, políticos, hierárquicos, também diferentes aqui. Nós teremos sociedades que são sociedades mais simples, e nós teremos, efetivamente, contribuições de sociedades mais complexas. E todas elas estarão aqui no Brasil. E as próprias táticas utilizadas pelo europeu era que se dividissem essas composições, ou seja, essas pessoas que vinham escravizadas, a ideia era que se dividisse isso para que não se tivesse, efetivamente, a composição de organizações dentro desse cenário. Então, isso passou a ser um componente que, querendo ou não, ele vai influenciar diretamente a cultura, ou seja, a diversificação cultural que vai existir em grande parte de todo o nosso território nacional. Então, essas diferenças, essas formas que vão aparecer, elas são devidas justamente a essa condição da separação de grupos de pessoas de mesmas nações africanas que vão ser separadas para que, efetivamente, não se construa um universo de imposição à escravidão. Vamos ao nosso próximo slide. O escravo na economia brasileira. Tão significativa quanto a cultural, foi a herança biológica legada pelo elemento negro em contato com europeu e índios no território brasileiro. Em 1525, começaram a chegar os primeiros africanos, mas a legalização da sua entrada no Brasil data de 1549, quando Dom João III autorizou a vinda de 120 escravos por engenho. A partir daí, o tráfico negreiro se intensificou e, em 1600, já haviam 20 mil escravos nos engenhos de açúcar. E, no início do século XVIII, a população brasileira era de 3.250.000 indivíduos, dos quais 2 milhões eram negros. Em 1850, a população orçava cerca de 8 milhões de habitantes, incluindo cerca, na cifra, de 2.500 escravos. A miscigenação se processou através dos séculos, provocou o aparecimento do chamado mulato, mestiço, de branco e negro, e do cafuso, mestiço, negro, com índio, tipos intermediários entre os senhores e escravos, característica da sociedade agrária. Até hoje, sua presença é continuamente acentuada nas comunidades brasileiras. A diversificação do nosso povo ocorre. Você percebe, por exemplo, que a união de etnias vai, em outras palavras, trazer para nós aqui um componente genuinamente brasileiro, que vai trazer essa composição, que vai trazer essas influências culturais, essas referências históricas, religiosas, políticas, sociais, culturais, que vão compor a nossa nação. Então, é fato que a grande contribuição ocorre, ela ocorreu, ela está presente, ela está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia. Ou seja, ela faz parte da nossa riqueza cultural, que é a diversidade construída no Brasil. Então, quando nós pensamos, por exemplo, a contribuição do negro, ele é uma contribuição variada, porque diversas nações que foram trazidas aqui, de pessoas na condição de escravos, elas vão, em outras palavras, ter as suas contribuições, que elas estarão presentes no seu cotidiano. Elas não vão desaparecer. O princípio básico que nós temos da cultura é que ela não se modifica, ela agrega. Então, ela vai trazer o quê? Novas informações. Os povos que foram escravizados, vêm até o Brasil, eles estarão vivendo nos formatos aqui previstos, por aqueles que eram seus algózes, no caso, os portugueses. Mas, ao mesmo tempo, a sua cultura, ela não vai desaparecer. Em diversos momentos, ela se manifesta dentro desse cotidiano. Vamos ao nosso próximo slide. Origens africanas. Dificilmente saberemos os números e as origens exatas dos africanos embarcados para o Brasil. Diversos historiadores procuraram estabelecer o número e origem geográfica e a fialiação tribal dos escravos negros, baseando-se em critérios variados, tais como relativos aos lugares de compra e venda, portos de embarque, matrículas, direitos alfandegários, entre outros. Mas todos esses dados, computados, com as mortes ocorridas nos navios, foram insuficientes para uma comprovação, uma vez que os documentos oficiais foram destruídos após a supressão do trabalho servil, numa tentativa de apagar a mancha escravocrata do país. O critério das reconstituições históricas, baseadas em gêneros de ações e hipóteses, foram consideradas FAR. Hoje, está demonstrado que os estudos comparativos entre os traços culturais dos negros sobreviventes no Brasil e os padrões culturais africanos nas suas terras de origem, aliado ao método comparativo linguístico e etnográfico, permite uma visão mais completa do assunto em relação à origem. A determinação das origens é um aspecto extremamente complexo, porque isso, em outras palavras, vai exigir documentos, vai exigir uma série de fatores que vão comprovar a vinda e quantidade e localização dos escravos vindos para o Brasil. Aqueles que foram aprisionados geralmente não estavam na mesma localidade ao qual se deslocavam para o Brasil. Eles eram deslocados para outras regiões, ou seja, para outras localidades onde ficavam os portos que eram aquelas embarcações chamadas embarcações do tráfico negreiro. Então, isso passa a ser uma composição que é muito complexa. Ao mesmo tempo, quando você analisa a cultura estabelecida e faz as analogias a culturas estabelecidas de povos africanos, você consegue trazer um contexto muito mais fidedigno do que as hipóteses e suposições trazidas por composições e, às vezes, até alguns documentos que não têm uma veracidade muito grande. Então, isso é um aspecto complexo dentro desse cenário ainda. Vamos ao nosso próximo slide. Diversidade dos grupos e de culturas. Da Guiné, durante a primeira metade do século XV, quando os portugueses comerciavam e apresavam escravos, aproximadamente toda a costa africana ocidental, porém, em número reduzido, compreendiam alguns povos. Bérberes, Jalopos, Felupos, Mandingas, de Angola e do Congo, durante boa parte do século XVII, até os meados do século XIX, foram introduzidos os maiores contingentes de negros de língua banto, provenientes da costa da Mina, embarcados na Nigéria, na costa do Ouro e no Dalmé. Angola representava, desde os primeiros anos do século XVII, a grande praça de escravos do Brasil. Esses negros eram conhecidos por nomes geográficos e tribais. Cansanges, Benguelas, Robolos, Cabindas, Buxugongos, entre outros. da costa da Mina. No século XVIII, a linha setentrional do Golfo, de Guiná, foram embarcados os minas, negros, da língua Chi e Gá, da costa do Ouro. Na Bahia, são chamados apenas de negros das minas. A variedade foi muito grande que nós tivemos. Então, em outras palavras, nós tivemos contribuições de diversas nações africanas. Muitas delas sendo elas atribuídas a algumas regiões específicas, onde você vai observar que você vai ter efetivamente comércios estabelecidos com algumas regiões. Então, grande parte de algumas dessas estruturas do tráfico, negrê, e a vinda dos escravos, elas vão atender a pontos específicos no Brasil, que é onde você vai ter as relações econômicas mais fortes que vão existir, que vão se utilizar da mão escrava para os seus trabalhos. Vamos adiante ao nosso próximo slide. Distribuição no Território Nacional Bahia Entre os negros sudaneses, os nagôs, que ainda hoje são os mais numerosos e influentes, os sudaneses islamizados em proporções menores, os bantos, também inúmero considerável. Rio de Janeiro Bantos e sudaneses diversos. Pernambuco Bantos de Angola e do Congo, sudaneses Minas, Macuás e Anjicos de Moçambique, Maranhão, sudaneses Jejes e Minas, Pará, sudaneses e bantos, Minas Gerais, sudaneses e bantos, São Paulo, bantos de Angola em maior número e do Congo. Podemos perceber nesse slide a grande diversidade das influências dos povos, das nações, que vão, em outras palavras, estarem presentes aqui no Brasil. mesmo na condição de escravo, grande parte das culturas, elas ainda existiam e eram praticadas. Claro, não na mesma proporção na condição de livre, na condição de liberdade, da sua essência. mas na condição de escravo, ainda algumas das manifestações culturais, elas foram preservadas e com isso, isso vai agregando e vai fortificando uma certa tradição que vai se construindo no Brasil. E ao mesmo tempo, nós podemos perceber que em alguns casos, elas vão se remodelando a situação, por exemplo, aqui no Brasil. Com isso, ela vai criando as suas raízes brasileiras, que são as influências africanas, mas ao mesmo tempo, ela vai se constituindo dentro das características aqui no Brasil. Vamos ao próximo slide. Estudiosos escreveram várias obras sobre o negro da África, abordando tanto os aspectos físicos quanto os culturais. Apesar de serem considerados etnias e culturas inferiores, foi possível verificar que muitos traços e menos padrões culturais, principalmente religiosos, sobreviveram ao nosso meio. Alguns desapareceram e outros diluíram-se ou mesclaram-se, mas permaneceram em várias atividades. A condição de escravo não lhe permitiu a transmissão de uma cultura inteiramente pura, mas não lhe tirou a possibilidade de influenciar a existente no país. Arthur Ramos, em 1956, classificou três grupos em evidência nos traços culturais do negro no Brasil. a Iorubano, os sudaneses, b Malês, os islamizados ou negros maometanos, c Angola e Kongs, os bantos. Embora se coloque de forma preconceituosa na composição de culturas inferiores, hoje nós podemos perceber, de forma mais ampla, que quando se fala em cultura você não estabelece padrão de superioridade ou inferioridade. Então hoje nós temos esse conceito que é, em outras palavras, muito mais claro entendendo que determinadas culturas elas são mais complexas, determinadas culturas elas apresentam uma menor complexidade. Então dentro desse cenário nós podemos perceber que existem outros arpentos os quais hoje eles são mais visíveis dentro do universo teórico contemporâneo. Essas três contribuições trazidas aqui por Arthur Ramos nós percebemos que são contribuições muito fortes dentro do Brasil. Portanto as características elas vão existir e ao mesmo tempo nós podemos perceber, por exemplo, ela não vai existir na sua fidedigna estrutura, ou seja, de forma completa vivenciada, mas ela vai se readaptar, ela vai se reestruturar dentro desse cenário. Portanto a gente vê que isso passa a ser um fator de grande contribuição quando nós discutimos essa influência existente da cultura do africano no Brasil. Vamos adiante ao nosso próximo slide. Cultura material A escultura teve um papel importante na arte africana distinguindo-se dos trabalhos de madeira como ídolos de cultos religiosos a figa os braceletes entre outros. Pintura transmitiu-se através de desenhos realizados na ornamentação de pegis ou altares religiosos os santuários do candomblé. Na arquitetura houve sobrevivência urubá e angolense. Na construção de pegis nos mocambos de barro batido e nos tipos de habitação populares ainda hoje encontrados encontramos no nordeste. Na indumentária os iorubás usavam panos vistosos de algodão saias rodadas e chales de costa. ornavam-se com colares e braceletes e brincos de argolões. Quanto aos instrumentos musicais encontram-se no Brasil uma série deles de variadas formas mas principalmente instrumentos de percussão. Na culinária os iorubás principalmente os nagoas contribuíram com numerosos pratos principalmente na Bahia. Nós temos diversos pratos nós temos diversas músicas nós temos diversos instrumentos nós temos diversas artes produzidas pinturas esculturas uma série de coisas que elas são as contribuições muito fortes nós temos o Brasil podemos dizer que o Brasil é uma grande referência para a cultura africana então muito se trouxe muito se preservou muito se reconstruiu aqui dentro desse cenário então aí nós podemos perceber que querendo ou não essa estrutura cultural do Brasil ela é composta também diante desse cenário ou seja diante dessa realidade que você vai perceber a importância que se teve das contribuições culturais vamos ao nosso próximo slide cultura imaterial a influência do africano na literatura popular foi riquíssima destacando-se contos fábulas lendas poesias e autos populares as danças e a música que os negros africanos introduziam no Brasil tiveram origem religiosa mágica e aqui se difundiram e se modificaram entre outras danças pode-se indicar o jongo o batuque o maracatu o coco de zambi os cocos e outros mais os negros também trouxeram suas instituições sociais seus usos e costumes que se incorporaram em larga escala ao folclore nacional concluindo-se pode-se afirmar que a contribuição negra na cultura do Brasil tanto material quanto imaterial foi ampla e variada abrangendo os mais diversos setores da vida nacional é em outras palavras uma contribuição muito importante material e material ou seja daquilo que é fisicamente constituído daquilo que é intelectualmente produzido na nossa sociedade essas vertentes são claras são efetivamente importantes e estão presentes aí na nossa sociedade vamos ao nosso último slide considerações finais hábitos e costumes de modo geral foram alterados e também se mesclaram o legado africano relativo a dança a música aos instrumentos musicais foi bastante significativo tendo sido adotado muitas vezes reinterpretado e persistindo até hoje foram numerosas as contribuições para a estrutura da sociedade e da cultura brasileira apesar da pluralidade étnica cultural não se observa no Brasil a existência de regionalismo extremos de subculturas segregadoras e opostas a configuração cultural e étnica brasileira é uma falando-se em todo o território a mesma língua praticando-se os mesmos padrões sem diferenças profundas que poderiam ameaçar a integração nacional de forma geral eu poderia dizer para vocês que essas contribuições no caso elas vão trazer para nós uma composição muito importante que é essa formação a diversidade esses componentes que fazem com que o Brasil é o que é a relação de três culturas que estão presentes no nosso cotidiano e claramente nós temos a contribuição muito forte da cultura do africano que faz com que o Brasil seja o que é que faz com que o Brasil tenha a sua culinária em determinadas regiões que faz com que o Brasil tenha a sua história musical que faz com que o Brasil tenha a sua história folclórica as diversas manifestações que vão atribuindo características regionais assim concluo para vocês que nesse texto as discussões que nós fizemos elas estão relacionadas à vertente antropológica a essa relação das manifestações culturais e daquilo que é produzido dentro desse contexto no caso nosso aqui do Brasil a todos vocês muito obrigado agradeço pela atenção e pela disposição de estarem acompanhando essa aula e falo a todos vocês a importância também de fazer a leitura do texto a todos muito obrigado e bons estudos e os anderem então a e e e e e e e O que é isso?